Olá, voltamos com um episódio de Pokémon Emeraldia. Esqueci de comprar as Pokébolas no meio dos episódios. A gente tem uma pausa agora para o almoço, não sei lá quantas horas. Nada dos Pokébolas, compra mais. Vai ver o que acharam no caminho, vai saber. Vamos seguir em frente. No último episódio a gente derrotou o Malcom. Nesse episódio a gente vai ter que procurar o Sr. Brini. Para ver qual é. A gente ainda não tem ninguém para colocar. A gente precisa de cut para pegar o itemzinho ali. Porra, galera. Nada que seja uma coisa hiper indispensável. Mas aí também tem... Vamos ver se a gente achou algum bicho. O negócio não deu. Tem um caminho para cá. É o amiguinho do Link. É a coruja. Tchau. Eu sei que você é um... A gente não passou por aqui. E tem essa tirazinha aqui. Não, seja ladrão. Não tente roubar Pokémon ali. Ela viu tudo. Ela viu tudo. E tem uma Pokémon lá. E tem essa cabaninha aqui. Olha só. O Sr. Brini está correndo atrás da pica dele. Olha lá. Olha. É você. Espera, pica. Hã? Você é bicha. Hã? Você é bicha. Gosta da minha pica. Você salvou meu querido pica. Obrigado de novo. O que foi? Você quer velejar comigo? Hã? Hã? Você deu uma carta com destino a Dilford. E um pacote para... Seu leite forte. Poxa. Você deve ter uma vida agitada. Mas certamente o que você está pedindo não é nenhum problema. Você veio ao meio certo. Vamos arpar para Dilford. Sim. Levantar as encuras. Pica. Vamos velejar meu querido. Eba. Velejar. Imagina um velhinho conversando com a calça deles. Iê. Uô. 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 Passamos para o funcionador que a gente não vai lutar. O que? Telefone no meio. E tem que parar o barco para ter o telefone. Bic. Uô, bicha. Ah, papai. Onde você está agora? Dá para ouvir o vento de onde você está. Eu soube do Mr. Stone da Devon. Sobre só para querer vir. Então eu decidi lhe fazer uma chamada. Mas você está indo bem. Estou muito orgulhoso. Cuide desse bicho. Clique. Agora... Ah, eu registrei meu papai no telefone. Eu não queria, né? Ah, eu vou continuar. Porque ele desligou o celular. Agora a gente pode andar. O barco puxando por wi-fi. É a mesma lei dos carros. Nunca dirija falando o celular, hein? Ahoy! Ahoy! Chegamos em Dilford. Eu suponho que você vai entregar a carta era para... Ah, sim. É para o Steven. Tá. Só tem que falar para o final da foto. Eu acho que aqui tem uma coisa para mostrar. Bote seus olhos nisso aqui. É um leste de seda. Isso aqui está na moda hoje. Ah, posso ver essas olhos brilhando. Você vai aparecer no estilo de sombrante. Tá. Deve usar o leste de seda que aumenta ataques de... Tipo, normal. Então, dá para... Blizz Cachou. Dar. Blizz Cachou. Toma aí, ó. Tira a unha rápida aí, você. Não quero falar com ele. Coloquei o Patrick. Não. Ops. O... 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 Oiii... Epa! Ah, tá. Eu ajudava que ela sente qualquer um. Eu que fui meio idiota. Tá bom. Vamos lá. Vai lá no sente qualquer um. Eles vão procurar. Eu achei que tinha dado bug no jogo, mas o meu cérebro que está bugado. Então, quer saber? Eu vou tirar o Odds in Luch. Ah, tá. Foi o Odds. Esse Odds in Luch do caramba. Na realidade, o Chupeta vai se substituir pelo Genji. Ah, mano. Só que, por enquanto, eu vou deixar, porque o Chupeta está sendo meio importante em algumas lutas aí. Mas, por enquanto, eu vou deixar. Tá lindo. Tchau, Chupeta. Fazer o quê? É a vida. É a seleção natural. O que você tem para falar? Que forte é uma comunidade pequena. Se algo entrar na moda aqui, todos invejam imediatamente. Que ruim. Tá. Meio aleatório. Que lugar é esse aqui? Muita vontade de conversar com todo mundo. Tchau. Dei meia volta. Vamos. Batalhar. Ixi. Ixi. Eu vou encostar a porta direito? É o Gengar, é o Gengar. Eu vou encostar. Eu vou encostar. É sempre assim. Eu estou sempre levantando. Que isso? Que isso? Quanto isso, ela fica no lugar do Daniel. Ai. O pescador Joey quer trabalhar. Quer trabalhar não. Quer pescar. Quer batalhar. Eba. O Pokémon que a gente não pode fazer nada. Vai, Patrick. Que... 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 Não seja um Gengoners. Não seja um Gengoners. Seja, eu tava falando com um amigo que... Que é Gengoners. Não. Um amigo que não gosta de Gengoners. Que... Tipo... Muita gente... Reclama, né? Da quinta geração. Que tem os Pokémon que parecem meio cheeses. Sabe? Tipo... Tem o Pokémon saco de lixa. Tem o Pokémon sorvete. Tem o... Pokémon engrenagem. Sei lá o que. Mas tipo, mano. Quando você vai ver a... A primeira geração, mano. Tem os Pokémon muito... Sei lá. Tem tipo... Dodo que só cresce uma cabeça vira o Dodril. Tem tipo... Diglett que só nasce dois Diglett do lado dele. É um Dugdrill. Tipo... Grimer que é uma... Grimer que é tipo uma melequinha. Ou... Monkey que é uma melequinha um pouquinho maior. Ou... Mr. Miami que é um pedófilo. A... Jinx que é a Nicki Minaj. Sabe que a... Nostalgia... É uma... Droga muito poderosa. Eita, mano. Que coisa mais... Isso é muito filosófico, Daniel. A nostalgia. É como uma droga perigosa. Ela te mata. Te faz... Asfixiar. Não. Mas ela te vicia e te segue para... Para o mundo mais novo. Que isso, Daniel. Que isso. Que isso tem tomado? Isso tem tomado muita nostalgia. Sim. Eu gosto dos Pokémon da... Da primeira geração. Só que... Eu não acho que é a melhor geração. Tipo, isso eu tô falando quanto a design dos pokémons, assim. Não é a melhor geração. Aceite isso, Dreamwinners. Não é a melhor. Na real que eu acho a segunda um pouquinho melhor que a primeira. Snorunch... Patrick, essa é a chance de... Faz alguma coisa, Patrick. A segunda é tipo... É a continuação. É um super delícia da primeira. Só que... Eu gosto da segunda geração. Ela é legalzinha. Denja. Denja minha bunda. Eu vou fazer essa piada pra sempre. Então, vocês tão vendo a cara do Snorunch? Antes, quando eu era criança, a gente não tinha um jogo com o tamanho que a gente tá vendo agora. Assim, a tela do tamanho que a gente tá vendo agora. A gente via no Game Boy Advance, né? Então, eu achava que o dente dele era o olho dele. Que ele tinha meio que olho de gato, você sabe? Nossa, que... Sabe? Tipo, olho de gato, assim. Que ele tá com uma carinha meio entediadinha, assim. E os risquinhos do dente é tipo o olho dele. Sabe? É um olho grandão? Não. Dois olhos. Não tô enxergando eles. Só tá vendo aqui, ó. Um risque do olho e outro risque do olho. Nossa, como se fosse... Então, tipo... E eu nunca enxerguei os olhinhos azulzinhos dele. Ah, não. Então, tipo, eu achava que ele era muito bonequinho bonitinho, assim, sabe? Escondidinho no... No negocinho... No chapéuzinho dele com o olhinho mó de coitado, assim. Só que eu descobri depois que ele é tipo... É um dente, assim. E eu fiquei tipo... Ai, meu Deus! A cara dele é horrível, meu Deus! Ah, não é horrível a cara dele, mas tipo... Não é nada do que eu imaginava, meu Deus! Então, essas coisas de sprites minúsculos da época. De Game Boy Advance. Eu tenho uma imagem salvada no meu PC do jeito que eu enxergava o Gardevoir. Como você enxergava? Não é nada perfeito. Como você enxergava a Gardevoir? É... Sei lá. Tem uma parte que parece um nariz, assim. Que? É uma parte do... Cabeça com cabelo. Na real que eu nunca... Pensei, tipo... Na Gardevoir meio... Com pensamentos impuros, assim. Eu nem sabia que existia, tipo... Rentais de Pokémon, sabe? Eu não sabia que existia isso. Daniel que me contou. Daniel que conhece essas coisas aí. Eu não. Eu não sabia que existia essas coisas. Aí você escute. Se ficar muito escuro à frente... Vai ser bem difícil tentar explorar. Ah, falou que... Luzes! Câmera, ação. Ele vai dar HM5 pra gente. Que é Flash. Que é... Luzes. Eu vou fazer umas luzes muito lindas no meu cabelo. Já que eu sou... A gente precisa dar Insignia. Então já vamos no outro ginásio? Já que eu sou bicho. Ah, também é ir pro outro ginásio. Eu vou nas cegas mesmo. Eu sempre faço essa ordem. Eu também. Na teoria, você teria que vencer o ginásio... Olha só. Você teria que vencer o ginásio antes. Pra depois ir pra lá. Pra cá. Porque aí o Flash funciona. Electrike é um Pokémon dessa geração. Que é elétrico. Corda de fogão. Ah, eu vou continuar, né? Vamos nas cegas aqui. Batendo nas paredes e tudo. Vamos ver o que bichos tem aqui. Olha o Legby. Ah. Ah, será? Olha aqui de... Aquelas parentes. Eles são sempre tipo... Não, na primeira geração acho que eles não são discursivos de versão, né? Hum, não. Acho que não. Mas tem que ser discursivos de versão de moão, beleza. O Vulpix e o Growlithe na primeira geração. O... 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 Não lembro mais o que. O... 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 É verdade. Mas acho que o... Mas acho que o... Elecabuzz e o Magmar acho que não eram, não. Só depois que eles... Ganharam... É... Eles ganharam a última evolução na quarta geração. Só que eles começaram a virar meio que discursivos, né? Mais ou menos, né? Vamos lá, Negby! Tudu! 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 Oh, beleza! Vai começar as palhaçadas de Larvitar aí, hein? Vai começar as palhaçadas. Vai começar as palhaçadas. Eita! Vai tentar bater mais uma vez. Eu acho que não vai matar. Uffis! Blizz Cachoo! Sofre queimaduras! O que belota vai? Pum! Ai... Que vontadezinha de matar ele! Eu vou fazer um negócio aqui antes, velho. Primeiro recuperar minha vida. Para de me encarar. Eu acho que tá comendo ovinho! Ovinho cozido! E eu vou me refrescar. Eu vou tirar esse Burning maldito. Olha! Olha que psicodélico esse negócio. Mas a gente tem um grande... Um healer do nosso tipo. Oh! Que beleza! Um healer próprio, né? Ele só se recupera. Não recupera os outros. As batalhas indústrias saíam. Mas é assim. Tem um ginásio que eu ouvi dizer que é batalha indústria. Vai saber que tipo vai ser aquilo. Ai meu Deus esse Maggie. Ô santo bicho desgraçado. Vou te comer. Vou ser essa cabeça de bunda que você tem aí. Três. Aeee! Maggie BB. Radical! Muito louco. Brasa. É brasa. Observando a respiração de Maggie, sobe o seu estado de saúde. Se espelhe chamas amarelas está bem. Mas se além das chamas sai fumaça negra está cansado. Olha isso. Saiba como cuidar do seu Maggie. Como... Como criar uma... Não. Bunda Reg. Pra ser melhor tem que fazer uns pequenininhos... Pô caramba. Tem que fazer uns pequenininhos. E depois eu vou pegar um grande. E depois eu vou pegar um grande. E depois eu vou pegar um grande. Bunda Reg. Aeee! Bunda Reg. Bunda Reg. Oh! Quem é agora? Quem é? Quem é? Quem é? Alô? Eita nois. Pena que você não tem evolução nessa situação. Piru piru. Piru piru. O Blizz Cachoe é o maior fã de Natal. Porque ele vai tipo... Piru piru. Parei. Não, me dê. Me dê fuga. Por favor, me dê fuga. Ai, vai matar. Mas o que a gente tava falando no dia dos piru? Não lembro. Que a gente vai comer piru no Natal. Cada um vai levar um piru. Que a gente vai tipo ficar batendo na cara do outro. Por aí. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boa discussão. Boa discussão. Muito, muito... Uma discussão que vai mudar o mundo. Tchau. Eu não sei pra onde eu tô indo. Tem que ser que nem... Pessoa cego. E você vai encostando na parede. Uma hora você acha. Blizz Cachoe. A saída. Na verdade eu estou em quarto escuro. E fechado. Sem saída. Ai, ia sair. Ainda bem que a gente é viciadão nesse jogo. E a gente conhece a saída. Pelo menos a direção da saída. Oh, beleza. Não, não me provoca. Eu vou ficar bravo. Olha que o Blizz Cachoe fica bravo e rosa, hein. Eu gostei que eles não traduziram a frase do Tomp. Ah, ele não traduziu? Nem viu. Não, não. Não, não. É, Blizz Cachoe. Fale for the top. Fale for the top. E, 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 e... Ai, meu coração... É, você tava falando que era pra gente capturar o... Capturar o Largo e cara, não. Eita, nossa. Que que tá acontecendo, Jesus? Precisa recuperar minha vida. Nossa, que susto, meu Deus. Tá me encarando. Primeiro eu vou paralisar ele. É... Não, vou deixar ele dormindo. Tenta paralisar com berro. Se bem que o berro deixa eu entrar nessa não. Puta, essa, tipo, treme tudo. Eu vou ficar usando lambidinha até ele ficar paralisado. Lalalalalalalala. Alalalalalala. Paralisa. Ai, droga. Tempestade de areia. Então, você tem ataque ou não? Não, por favor, não me ataque, mas eu só quero saber se você tem ataque ou não. Explosão. Explosão. Caramba, eu quase vi que engasguei com a assalinha. Berro. Só falta ele chegar e me dar um ataque do caramba. Porque ele tá diminuindo a minha defesa pra caramba agora. E Ganga já não é muito conhecido pela defesa dele, né? Não. Meu Deus. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Ah, até não morreu. É porque ele morriu, ele não é. Ah, é especial. Verdade. 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 Bom. E aí, vai paralisar ou não? Não. Ô, santo. Ele é muito paralisado por causa da habilidade dele. Tinha tempestade de areia, né? Exato. Vai, Ganga. É a sua última chance de... Talvez. De paralisar. Ae! Sobe que eu amarracinho ele, né? Imagina que bizarro seria... Se ele ficar maluco e o Pokémon ficava maluco. Se chega alguém ia ficar maluco. Quem amando? Vou botar o Patrick, né? Vou dar um jatinho da água dele. Jatinho da água. Me mata, por favor. Aí. Nem pensado de piorou. Ai, Patrick. Pluck. Critical hit. Ai, que susto. Foi mal rápido o negócio. Por favor, eu quero capturar o Tyranitar. A gente não conseguiu usar em HeartGold só o Silvio. HeartGold quer dizer. O Daniel é muito... Eu quase falei, Dioguinho. Não pode continuar, ele vai gostar. Vai gostar lá, né? Ele vai gostar que a gente tá falando dele em todos os episódios, mesmo que ele esteja aqui. Mesmo que ele abandonou a gente. Mesmo que ele se transforme nessa bonequinha que o Daniel ama agora. Não. Que festa você achou todo dia. Não. Aposto que você pensa no Dioguinho quando você tá abraçadinho com ela. Não. Não. Você pensa no corpo nu dele. Não. Um. Dois. Três. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê na Pokédex. Armadura Pokémon. De uma força imponente. Pensei que ia falar incompetente. Imponente. Pode derrubar uma montanha para fazer o seu inimigo. Geralmente eu espreito áreas montanhasas em busca de novos adversários para voltar. Tipo aqui, né? Aqui é o lugar perfeito para um tárion de armadura. Ah, não tem um. Vai, nome. Nome, nome. Nome, nome. Humberto. Não vou botar essas novas. Coloca de... Vou botar de Clóvis. Vai, vai, vai. Deixa eu ver se cabe. Ah, não cabe. Eu ia botar de Sr. Rocha. Bom, não cabe. Não cabe, Sr. Rocha. Ah, é, botar... Dá pra botar... Mas é mulher. Senhora. Senhora Rocha. Acho que é um bairro muito idiota. Senhora Rocha. A gente tem que falar de maneiras muito educadas. Muito educada. Senhora Rocha, você poderia sair para batalhar por mim? Por favor. Você poderia usar mordida naquele animal? Lá, 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 lá. Eita. Mascarine. É, evolução do Source Kit. O Source Kit você consegue capturar na primeira rota. O que é aquilo? Você consegue capturar na primeira rota desse jogo. Só que ele tem, tipo, 1% de chance. Mas assim, tipo, não é bom. Ele não é bom. Aqui tem Everstone. Pedra eterna. Que faz os seus Pokémon não evoluírem. Se ele estiver equipado. Olha lá, Canopikaxi. É. É. Eita, eita. Olha só. Caverna Granito. Olha só os Pokémon que a gente encontra nos lugares. Quem é você? Meu nome é Steve. Eu procuro por pedra Zara. Eu estou viajando e procurando. Viajando. Ó. Uma carta para ali. Você é uma bicha? Aí sim. A gente já entregou com a carta. Não, precisava falar na primeira hora. Obrigado. Só por favor, todo mundo é só para fazer assim. Só preciso agradecer. Deixa eu ver. Eu vou te dar essa TN. E contem o meu golpe favorito. Asas de Aço. Asas de Aço. Você está vendo minhas asas de anjo aqui atrás? Fabulosas. Se eu continuar treinando, você poderá até me assustar campeão da liga de qualquer um. Isso é o que eu acho. Bicha. Ai. Já que acabamos de nos conhecer, vamos registrar. Não fala assim, senão eu arrepio. Vamos lá. Estou certo. Agora eu já vou. Obrigado. Tchau. Ai. Ai, essa bundinha dele. Aguenta os hormônios. Eita, barbote. Eu acho que nessa sessão da caverna tem tipo esse pokémon de feio. Sério? Aham. É o barbudo. Pena que a gente vai ter que treinar aqui por um tempo até o próximo dia. Lama ou bofetão. Nossa, que bom nome. Lama ou cafetão. Nossa, tem pena. Tipo, modus lexos. Bofetão. Bofetão me lembra cafetão. Bofete. Bofete me lembra outra coisa que eu não vou falar aqui. Que é meio... É meio pornográfico, assim. Te dá um bofete. É outra coisa, né? Banquete não é porra. Não estou falando de banquete. É mais ou menos que eu sei uma letra. Aquete. Aquete. Estou certo. Ó, o que que rima com foguete não, foguete piriguete piriguete e bofete mas de um jeito meio pornográfico, assim. Uma palavra meio pornográfico. Masquete é época que você colocou na bola, né? Ai meu Deus. No buraquinho, né? Pã, 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 pã. Olha! Pré-evolução do Odis. Captura. Captura. Vou tentar dar cut nele. Ah, eu acho que ele deve aprender cut. Nossa, meia hora de episódio. Agora que eu vi. Vou acabar esse episódio agora. É que é muita diversão esse episódio. Então, gente. No próximo episódio, peraí. Deixa eu chegar na saída ali. Eu achava que o Shrine é que é mesmo. Eeeh! Essa caverna meio estranha, hein? Eeeh! 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 Acho engraçado uma coisa que, tipo... Como que os pokémons que só existem machos se reproduzem? E outras espécies. Mas, tipo, se você fizer sessho com sessho com outra espécie, tipo, é a espécie da fêmea que não assim. Existem espécies, sim. Como? Então... Eu não sei, eu sou pesquisador de... Ah, eu não queria sair. Você quer saber o que tem pra lá? Não. Confira no próximo episódio. Ah. Tchau. 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 Tchau.